Cara, quando você estiver vendendo hortifruti para supermercado, você vai se deparar com uma situação que é a troca. Ou seja, quebra da mercadoria, produto que não foi vendido lá na loja, você tem que pagar ele de algum jeito. Este número deve ser acompanhado na sua gestão através de porcentagem, ou seja, uma porcentagem da sua venda. O ideal é que ela fique abaixo de 10%, mas até 10% ok. Acima de 10%, você tem que começar a analisar a sua casa. Primeira coisa, qualidade de produto. Segundo, preço. Terceiro, atividades internas que podem fazer com que você diminua a qualidade do produto. Às vezes você chega com o produto bom, mas às vezes você tem algum processo no meio do caminho do seu barracão que faz com que o produto chegue lá não tão bom assim. E aí não está vendendo, e aí está aumentando a sua quebra. Então, acima de 10%, você começa a analisar por essa ordem. Qualidade, preço, atividade interna, depois logística. Para você encontrar aí um meio termo que faça com que a sua quebra fique dentro destes, no máximo, até 10%. E você tem uma operação lucrativa. Tamo junto. Tchau. Tchau.